Fala pessoal, eu sou o Alexandre Calari com mais um vlog do Pipoca e Nanquim Hoje estou trazendo uma indicação um pouquinho diferente para vocês É um livro que eu estou para falar há bastante tempo aqui, mas acabou não pintando a oportunidade Mas agora não tem jeito, é isso aqui O Legado Romita Não é quadrinho, ele é um livro escrito pelo Tom Spurgeon E na verdade, escrito até... é um livro bem diferente Porque eu nem diria que é um livro escrito pelo Tom Spurgeon Porque 90% do livro é entrevista com os dois Romitas John Romita Senhor e John Romita Júnior E o Legado Romita por quê? Porque esses dois juntos, eles têm um legado simplesmente incomparável na história das HQs O John Romita vem lá desde os anos 50 Tem uma história maravilhosa que precede a criação da Marvel Vem lá desde a Atlas Percebe que a criação da Marvel, a Marvel como a gente conhece hoje, a Marvel super-heróis Mas vem desde lá da Atlas, tem histórias maravilhosas dele Depois quando a Marvel surgiu e o Stan Lee começou todo aquele trabalho ao lado do Jack Kirby, do Bill Everett, do Wollywood Aquela primeira galera, ele trouxe o John Romita E o John Romita assumiu o Aranha na sequência do Steve Ditko, vocês provavelmente conhecem essa história E fez um trabalho incomparável com o personagem E deu a cara pro personagem da forma como nós conhecemos hoje O Romita também, ele foi chefe da arte da Marvel durante anos e anos Responsável pelo design de diversos personagens O cara é um gênio, é um grande gênio E tem uma enorme entrevista com ele contando tudo sobre a carreira dele E aí o filho dele seguiu os passos Então você imagina o que é você ser o filho do John Romita É um legado praticamente incomparável Como é que você vai alcançar isso? E o John Romita Jr. não só faz jus a tudo que o pai dele foi Como ele supera o pai E então é um caso único na indústria É impressionante E tem histórias maravilhosas aqui Por exemplo, o John Romita conta quando ele foi abordado Pra escrever junto ao governo dos Estados Unidos Pra fazer um estudo, na verdade não pra escrever Pra fazer um estudo Pra tornar as revistas em quadrinhos mais educacionais Durante um ano inteiro ele vai ficar produzindo revistas E produzindo, e produzindo, e produzindo E as pessoas que estão lendo essas revistas Elas estão sob estudo E aí eles foram descobrindo Qual era a melhor forma de você dispor os quadros na página Pra as pessoas acompanharem E a partir daí foi surgindo o que nós temos hoje Como a página perfeita Para a leitura de quadrinhos Então por exemplo, quando você pega um quadrinho Sei lá, do Batman dos anos 60 Desenhada pelo Neil Adams Aí você vê que o Neil Adams às vezes era obrigado a fazer uma flechinha Indicando desse quadro vai pra esse E depois vai pra esse, depois vai pra esse Indicando qual tem que ser a ordem da leitura Porque esses estudos não tinham surgido ainda E o John Romita foi o cara que Junto com a Secretaria de Educação dos Estados Unidos Desenvolveu a técnica da leitura ideal É muito louco, muito louco Ele fala que isso é uma das coisas que ele mais tem orgulho na carreira dele Aí quando você chega no John Romita Jr Ele começa a contar como foi o bullying que ele sofreu Ele sofreu um baita de um bullying na redação da Marvel Por quê? Porque o pai dele era o Romitão E o pai dele colocou ele lá Então vários dos caras que estavam lá Alguns até mais veteranos Achavam que ele não merecia aquela posição Quem é esse moleque aí? E aí ele começou a sofrer vários bullies Quando começou a pegar os primeiros trabalhos E no início ele emulava, obviamente, emulava o traço do pai E ele conta a luta dele pra se dissociar do traço do pai E criar uma identidade completamente própria E ao longo disso eles vão falando Ao longo dessas entrevistas eles vão falando sobre todo o trabalho deles O Romita fala da fase dele no Demolidor Da fase dele nos X-Men E blá 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 Aí eles falam sobre os processos criativos deles A forma como eles trabalham Que é bastante diferente um do outro Pra quem é um desenhista Seja um desenhista profissional Você é um desenhista profissional Cara, isso daí vai te acrescentar pra caramba Porque a gente tá falando do Romitão e do Romitinha E se você for um desenhista amador Isso vai te acrescentar ainda mais Porque você vai pegar a cartilha de dois mestres Bom, eu tive a chance de traduzir esse livro Que foi lançado pela Mythos Editora Eu traduzi há muito tempo Depois com um tempinho engavetado Porque eles estavam esperando o momento certo de lançar Mas ele é um capa dura Com uma encadenação muito, muito bonita Com ilustrações, com páginas internas maravilhosas Inteiramente colorido E eu acho que vale a pena Ter uma introdução do Alex Ross Que o Alex Ross fala sobre a importância Desses dois caras Do Romitão e do Romitinha Para a indústria de quadrinhos como um todo E pra ele particularmente O tanto que ele foi influenciado Principalmente no caso dele pelo Romita Pelo Romitão, porque ele é contemporâneo E o Romitinha Mas é um texto muito tocante do Alex Ross Enfim, você vira e mexe Pega esse HQ com desconto Vamos deixar aí o link de compra pra vocês E eu acho que desses livros de referência Especializados em artistas e tal É um dos que mais vale a pena Porque como é basicamente duas entrevistas Duas longas entrevistas com esses caras São os caras colocando o coração deles Na ponta do lápis E você realmente dá um mergulho na vida deles Eu acho que é um trabalho primoroso Que vale muito a pena ser conhecido Bom, então é isso Ficamos por aqui Um vlog curtinho hoje Mais um trabalho maravilhoso Que merece estar na sua prateleira Curtiu, gente? Se inscreve no canal Dá um joinha aí Dá um like E vamos ajudar o canal a crescer Beijo Tchau